Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso e sempre vai ter um novo gênero de música pra gente conhecer. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o pop de câmara, ou chamber pop, como você preferir. Tem gente que fala que é o pop barroco também, mas enfim, muitas denominações pro estilo de música que surgiu mais ou menos ali na segunda metade dos anos 60 e que vários trabalhos mais atuais têm usado essa denominação e por isso eu tô trazendo aqui pra gente poder explorar um pouquinho mais isso e a evolução dele ao longo dos anos. Então, os nomes dos discos, tudo que eu citar, sempre fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, o pop de câmara, ou o pop barroco, enfim, o nome que você quiser dar, surgiu, que nem eu falei, mais ou menos ali na segunda metade dos anos 60, justamente como a junção do pop e do rock que tava rolando na época e de instrumentos como a guitarra elétrica, o contrabaixo, a bateria, o piano elétrico também, com elementos mais orquestrais. E aí vão ter arranjos das cordas, violinos, violas, violoncelos, também vai ter a presença do naipe de metais ali e também instrumentos de madeira, entre vários outros, sempre com arranjos muito detalhados, com produções meticulosas. É aquele tipo de disco que, quando faziam, não se preocupavam muito na demora em fazer. Então, eram produções que tinham bastante tempo de estúdio, muito tempo de composição e tudo mais, que era pra justamente tornar algo grandioso e bem diferente. Bom, acho que tem alguns nomes ali, principalmente nos anos 60, que a gente pode citar aqui no vídeo, que eu acho que são importantes pra gente entender de onde tá vindo tudo isso. Então, nomes como, por exemplo, o Bert Baccarat, que era um pianista e compositor que veio do jazz, mas que começa a colocar umas orquestrações dentro do pop, em músicas como essa daqui, por exemplo. Além dele, é importantíssimo a gente falar do Beat Boys e também do brilhantismo do Brian Wilson, especialmente no trabalho Pet Sounds, um maravilhoso disco lá de 1966, que eles começam a se afastar daquela sonoridade do surf rock que eles tinham no começo da carreira, e o Brian Wilson começa a realmente fazer arranjos mais grandiosos, músicas que davam muito mais trabalho, tanto pra serem compostas, quanto para serem feitas, gravadas. O tempo de estúdio pra fazer tudo isso era sempre bastante tempo, era muito detalhado as coisas que ele fazia. E aí todos esses arranjos de cordas e harmonias um pouco mais complexas trazem novas texturas pra música dele, pra música pop em geral, e aí abre-se um grande e novo leque de possibilidades. Outros nomes que a gente não pode deixar de fora desse comecinho são o George Martin, conhecido pelas suas orquestrações grandiosas no estúdio da Bay Road, especialmente no seu trabalho com os Beatles, e também o Phil Spector, que era um grande produtor que é responsável por criar um conceito chamado Wall of Sound, que seria um paredão de som, podemos dizer, que assim, de uma forma muito, muito resumida, o que que ele fazia? Ele pegava dois, três instrumentos iguais, então vou usar o exemplo aqui de três, quatro guitarras. Então ele pega três, quatro guitarras, ele vai fazer as pessoas tocarem exatamente a mesma coisa, a mesma nota, no mesmo tempo, e aí quando você junta tudo isso no disco, você tem um som muito mais forte, muito mais potente, como se realmente tivesse uma orquestra empurrando aquele som nos seus ouvidos. Durante todos os anos 60, a partir dessas influências, vão surgir outros nomes que usaram bastante desses conceitos, desse tipo de sonoridade, como por exemplo o Scott Walker, que seguiu nessa até o fim da sua carreira. Outro nome bem legal, que eu acho que vale a pena ser citado aqui, é um grupo chamado Love, que era uma banda de rock psicodélico, que em 1967 lançou um álbum maravilhoso, que é o Forever Changes, um disco que mistura rock psicodélico, com várias pitadas de folk principalmente, mas também trazendo bastante dessas orquestrações, até um clima meio jazzista, meio do blues em algumas faixas, e é um álbum espetacular, que eu recomendo muito, e eu acho que vocês vão gostar. É claro que durante os anos 70 e 80 surgiram alguns exemplos por ali, mas podemos dizer que o pop de câmera ficou meio deixado de lado, especialmente pelo uso dos sintetizadores, que tornavam as coisas mais grandiosas e não se utilizava tanto orquestras, mas é claro que tinha exemplos. E aí eu acho que a gente pode pular pra segunda metade dos anos 80, mais ou menos, pra falar de artistas como o francês Louis Philippe, que teve vários lançamentos ali por um selo chamado Elle, que hoje em dia é um selo culte, né, e tudo mais, e foi um dos caras responsáveis ali por ajudar a revitalizar esse som. Várias outras bandas, e aí de rock alternativo ou de indie rock, depende da denominação que você quiser, começaram a se inspirar nesse tipo de som, especialmente no Brian Wilson e o trabalho dele ali no Pet Sounds e no Smile também, que é o projeto lá que não foi pra frente do Beat Boys, e aí vão surgir bandas como o Bell & Sebastian, e o Elephant Six Collective, que era um coletivo de grupos que incluía o Off Montreal, o Apple's in Stereo, o Elf Power, Olivia Tremor Control, e também não podemos deixar de citar o Neutral Milk Hotel, com esse disco maravilhoso, e que sim, um dia eu ainda vou fazer review dele aqui no canal. Durante os anos 2000, vários outros grupos e nomes começaram a se inspirar, justamente nessa mistura do indie, do rock alternativo, com o pop de câmara, e aí vão surgir discos como, por exemplo, o In Funeral, do Arcade Fire, os discos do Fleet Foxes, e também, eu não posso deixar de mencionar, o grande Sufjan Stevens, como, por exemplo, esse disco maravilhoso que eu amo, que é o Illinois. Mais recentemente, aqui, durante a década de 10, de 2010 pra cá, vão ter discos como, o Have You in My Wilderness, da Julia Holter, vão ter também, os discos, por exemplo, Wall Mirrors, da Angel Wilson, os discos mais recentes, do Fleet Foxes, vários exemplos, e aí também, não posso deixar de citar, aqui, o grande Father John Misty, esse aqui é o disco dele, o I Love You Honey Bear, que eu acho que é de 2015, se não me falha a memória, 2015 é isso mesmo, que também, é outro grande exemplo, do pop de câmara. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante, que vocês tenham gostado, dessa pequena introdução, né, ao estilo, que tem muita coisa legal, saindo hoje, tem muita coisa, para descobrir ainda também, e eu espero que vocês tenham curtido, se você está chegando agora, ou por algum motivo, ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, seu comentário, e compartilhe esse vídeo, com seus amigos, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, por onde for, que aí, a gente está espalhando cada vez, mais música para o mundo. Então, muito obrigado, um grande abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.